59% dos brasileiros não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro. Hoje, ele perderia para a presidência da república em qualquer cenário contra qualquer adversário. Mas isso quer dizer que o Bolsonaro é cachorro morto? O Lula já levou a eleição de 2022? Esse é o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Que a popularidade do Bolsonaro esteja em baixa é um fato bastante compreensível. 600 mil mortos na pandemia, um verdadeiro genocídio, com ele desestimulando a vacina e estimulando tratamento precoce que não tem comprovação científica. O Brasil, de volta ao mapa da fome. 19 milhões de pessoas passando fome na fila do osso. Inflação lá em cima, parecendo os anos 80, o tempo do Sarney, combustível subindo toda semana, gás de cozinha a mais de 100 reais, carne, arroz, feijão, óleo de soja virando quase privilégio. E, além de tudo, o discurso que o Bolsonaro fazia a torto e a direito, de que era contra a corrupção, de que ia acabar com a mamata, nem esse para mais em pé. Rachadinha, laranjal, esquema com dinheiro de vacina, da Covaxin e compra do centrão para poder evitar o impeachment. Bolsonaro fez do Brasil terra arrasada. E, por isso, claro, perdeu a sua popularidade, que tinha lá em 2018, quando se elegeu presidente da República. Hoje, qualquer pesquisa de previsão para as eleições de 1922, botam ele derrotado. Ainda mais depois da recuperação dos direitos políticos do Lula, quando o Supremo Tribunal Federal fez uma reparação em relação aos arbítrios, aos abusos de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol na República de Curitiba. Agora, como diz o velho ditado dos nossos avós, prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Nós, da esquerda, do campo democrático, já subestimamos o Bolsonaro uma vez. Era objeto de piada, ria dele. Que cara grotesco, não vai chegar em lugar nenhum. Pois é, hoje ele está na presidência da República. Nós não podemos repetir esse erro e subestimar o Bolsonaro de novo. Apesar de toda a tragédia, Bolsonaro ainda tem um piso de apoio social de mais ou menos 20% da sociedade brasileira. É muita gente. Principalmente se a gente considerar tudo o que aconteceu nos últimos três anos. E ele trabalhou conscientemente para manter o seu público fiel. Desde as eleições, ele nunca desceu do palanque. Quando ele ia lá e falava de golden shower, cloroquina, quando ele comprava essas brigas e a todo momento acirrava os ânimos, podia parecer que era só inabilidade política. Não. Ali ele estava jogando para a torcida. Ele estava mobilizando as emoções, os sentimentos da turma dele. Pregando para os seus convertidos para fazer deles combatentes. Bolsonaro conseguiu organizar um núcleo duro, fiel e coeso. Essa turma não surgiu do nada. Sempre existiu um caldo reacionário na sociedade brasileira. Só que não estava organizado. Não tinha voz de comando. O bolsonarismo organizou essa turma. Depois de muito tempo. A última vez que a extrema direita brasileira teve uma voz organizada, um movimento ideológico e, de certa forma, massivo, foi lá atrás, com Plínio Salgado, no tempo de Getúlio Vargas, com o movimento dos integralistas. Bolsonaro articulou todo esse caldo. Juntou de um lado armamentistas, a turma intolerante, os racistas mais empedernidos, os tiozões de domingo, que se incomodam de não poder mais fazer piada de gay, machistas. Enfim, todo esse caldo de saudosistas da ditadura, gente afeita à teoria da conspiração. O Bolsonaro foi dando voz e forma para essa turma. E esse núcleo duro que ele formou está com ele até o fim. Esse núcleo em si não chega a 20% da sociedade. Alguns institutos de pesquisa, como o Datafolha, apontam que seja algo entre 12% e 15%. Somando o apoio difuso que o Bolsonaro ainda tem, ele está aí um pouco acima dos 20%. Outro ponto que a gente não pode subestimar é que Bolsonaro está com a caneta na mão. E isso dá para ele uma margem de manobra de fazer políticas que podem influenciar nas eleições do ano que vem. Vamos dar o exemplo do tal Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família turbinado, que ele está prometendo desde o início do ano. Se de fato o Bolsonaro lançar o Auxílio Brasil com um valor maior do Bolsa Família para mais beneficiários, é inevitável que isso gere um certo aumento de simpatia e de popularidade dele em setores da sociedade mais excluídos, que estão sofrendo brutalmente com a crise aprofundada pela política econômica do próprio governo Bolsonaro. É óbvio que o Auxílio é importante. Aliás, foi a oposição que garantiu o Auxílio Emergencial de R$ 600 que o Bolsonaro cortou. Mas também é evidente para o país inteiro que lançar esse Auxílio há poucos meses da eleição, depois de ter cortado um de valor maior, é clientelismo puro. Se de fato o Bolsonaro tivesse se preocupado com a fome, com a miséria, com o desemprego do povo brasileiro, teria tomado essa medida muito antes. Bicho, tem uma coisa aí que a gente precisa pensar bem. Porque tá, ele pode lançar o Bolsa Família turbinado, pode até demitir o Guedes e ensaiar uma guinada na política econômica, vou combater a fome, tem falado nisso e tal. Mas tem coisas que se continuar do jeito que tá, nenhum turbo de Bolsa Família vai resolver. Se continua a inflação, se não tem uma política pra segurar o preço dos combustíveis, pra segurar o preço dos alimentos, vai corroer. Tudo bem, se aumenta o valor do Bolsa Família, mas a inflação vai comer isso. Não muda na vida das pessoas, a sensação de melhora não vem. Se tem, se a crise hídrica se aprofunda. Porque é o que a gente tem ouvido, tem conversado com muita gente, com especialistas, pessoal do setor energético. Se não tiver chuvas torrenciais agora nos próximos meses, no período de verão, a chance da gente ter apagão no ano que vem é real. Apagão e racionamento de água. Isso ferrou o Fernando Henrique lá em 2000, 2001, antes da eleição de 2002. Imagine, um país com apagão, com inflação, com desemprego, com fome, tem um cenário ainda muito imponderável da situação econômica, que vai definir o humor das pessoas, a disposição das pessoas em 2022. E que, dependendo de como ocorra, se continua a inflação muito alta, isso pode também gerar explosões sociais, manifestações muito fortes no Brasil. E pra além da economia, Bolsonaro ainda pode querer usar uma carta na manga de uma suposta mudança de postura. Desde que passou o seu famoso 7 de setembro, e ele fez aquela cartinha junto com Michel Temer, o Bolsonaro tem buscado, contra a sua própria natureza, mostrar uma certa moderação. Tem fechado mais a boca, não tem dito absurdo atrás de absurdo todos os dias. Ou seja, tá querendo vender uma ideia de que ele tá mais ponderado, de que não quer mais comprar briga com as instituições, com o Supremo, com o Congresso Nacional. Se o Bolsonaro conseguir vestir esse figurino falso, farsante, daqui até as eleições de 2022, isso pode facilitar com que setores do establishment, do mercado, da elite econômica, e mesmo dos partidos políticos da direita tradicional, fiquem com ele no frigir dos ovos. Tudo que essa turma quer é um Bolsonaro que saiba comer de garfo e faca. Se o Bolsonaro, por algum tempo, fingir que sabe, eles tapam o nariz e podem muito bem ir com ele de novo. Outra questão que a gente não pode desprezar nesse xadrez é o cenário geopolítico. Hoje, se a gente olhar a conjuntura internacional, o grande pano de fundo é a disputa entre Estados Unidos e China. É uma disputa de mercados, uma corrida tecnológica. A China está liderando, hoje, a corrida tecnológica pelo 5G. Mais do que isso, está expandindo seus investimentos no setor elétrico e de infraestrutura, inclusive aqui na América Latina. Isso contraria interesses norte-americanos. Se o Bolsonaro der sinais e garantias para o governo de Joe Biden, que ficará ao lado dos interesses dos Estados Unidos contra os interesses chineses, ele pode, inclusive, ter o apoio nada irrelevante, ainda mais considerando as histórias das nossas veias abertas da América Latina, dos Estados Unidos, para a sua reeleição. Logo ele, que foi o fiel escudeiro ou o fiel lambibotas de Donald Trump e foi um dos últimos presidentes a reconhecer a legitimidade da eleição do Biden. É, mas a terra plana dá voltas. E o pragmatismo norte-americano, quando se trata dos seus interesses econômicos, é implacável. Ou seja, apesar de estar em baixa e de ter destruído o país, Bolsonaro não é cachorro morto. Ele ainda tem um núcleo duro de apoiadores fiel e coeso. Tem a caneta na mão, que pode dar para ele uma margem de manobra, de influenciar no sentimento de parte da sociedade brasileira. Pode vestir esse figurino de moderado, para atrair com mais facilidade o apoio do establishment econômico e midiático. E ainda pode contar com um insuspeito apoio da influência norte-americana. Agora, se nada disso funcionar e ele chegar absolutamente derrotado lá pelo meio de 2022, a gente não pode descartar uma hipótese que tem circulado em corredores da vida política por aí, que é do Bolsonaro, dá uma cartada inesperada. Ele poderia fazer uma espécie de um grande acordo com o Supremo e com tudo, literalmente, para salvar a sua própria pele e dos filhos em troca de não ser candidato à reeleição. Um acordo de anistia que garantiria que ele não seria investigado e punido por seus crimes, uma espécie de transição por cima para poder se retirar do cenário e apoiar um outro candidato de direita ou mesmo de extrema-direita. Embora isso hoje seja uma possibilidade bastante improvável, não pode ser descartado. E aí o Brasil poderia ter um candidato com o mesmo projeto do Bolsonaro, mas que não carregasse toda a rejeição do Bolsonaro. A tal da terceira via, que hoje não decola de jeito nenhum, se o Bolsonaro dá um golpe desses, ela viraria automaticamente a segunda via. Hoje por hoje, Lula é o favorito para ganhar as eleições, em qualquer cenário. E isso seria muito importante para que o Brasil comece a superar o pesadelo do bolsonarismo. Mas que ninguém se iluda. A batalha vai ser muito dura. Nenhum jogo se ganha de véspera. E Bolsonaro e o poder econômico não vão largar o osso com tanta facilidade assim. Vão jogar baixo de todas as formas que se possa imaginar. As eleições de 2022 vão ser uma das mais acirradas da história republicana brasileira. É alentador ver Bolsonaro cada vez mais desacreditado. Tomando vaia cada vez que sai do cercadinho. Mas não vamos cantar vitória antes da hora. Vai ser preciso muita vigilância e muita luta para tirar esses canalhas do poder. Esse foi mais um Café com Bolas. Para fazer um bom café, meu bem.